Continuando então a lição, o exercício do teste 2, qual ditado famoso teve sua origem na história da água salgada? O sal é o próprio eu, você é o sal. Vamos agora a 3.8. Associa a coluna A de a coluna B. O destruidor, esse aqui o destruidor é o Shiva, número 3. O Deus do amor e da graça é o Vishnu, número 4. O Deus do movimento Hare Krishna é Krishna ou Avitar de Vishnu, número 5. O Deus da criação é o Brahman, número 2. E o Deus revelado em 3 formas, aqui é o Trimulti, número 1. Espero que você tenha entendido todos esses conceitos. Vamos, responda as questões abaixo. Por que certos templos tinham a forma de um lar nas montanhas? Era uma forma de relacionar com aquilo que é alto. Especifique três rituais e adoração no templo. Os sacrifícios, os mantras que eles falam no templo e as adorações, as dedicações. Quem são as pessoas santas na religião hindu? Bom, o homem sábio é santo, o que seria o sábio santo. Os brahmins, que seriam os sacerdotes, voltados para a religião. Quais os objetos de adoração que são colocados nos lares? Os altares, incensos, cereais que eles colocam. Especifique dois festivais hindu. Esses dois festivais hindus. Um é da primavera e o outro é do outono. São os festivais que são feitos. Não é que eles fazem para as luzes aqui. Vamos pegar exatamente o nome dos festivais aqui no texto. Que nós temos os festivais hindu. O Diwali, que é a festa das luzes, ela ocorre no outono. O Diwali. E o outro festival realizado é o Roli. É um festival popular da primavera e é em homenagem a Krishna. Então, o Roli, o festival popular da primavera. E o Diwali, que é a festa das luzes do outono. E essa, normalmente, é em homenagem a Kali e Laskimi. Então, são esses os dois festivais importantes do hinduísmo. Muito bem. Por que as vacas são consideradas sagradas? As vacas são consideradas sagradas, devido ao fato que elas são um símbolo da fertilidade. Tudo vem da vaca. Assinale cada alternativa correta. Isso significa que existe mais de uma. Letra A. No brahmanismo, adota a opinião de que o homem deve agir para evitar a imundícia. O maia está certo. O jinismo diz que o modo de pensar dos homens está errado. Também está certo. O budismo diz que os desejos do homem devem ser controlados. Isso, sentimentos. Certo? O maia é a lei da causa e do efeito. Não, essa não é o karma que é a lei da causa e efeito. Karma é a ilusão de que o próprio eu está separado do brahman. O maia é a libertação do ciclo de reencarnações. Certo? Então, aqui estão quase todas certas, com exceção da letra D. Responda a essas perguntas. O que é a reencarnação? A reencarnação é o ciclo de nascimento e morte, o qual a pessoa pode reencarnar em diferentes formas. Segundo os hindus, específico, quatro formas pelas quais o ser humano pode assumir na reencarnação. Ele pode assumir a forma mais alta ou mais baixa, sendo que ele pode reencarnar em homem, pode reencarnar em vegetal ou mineral. Não é? Ou pode reencarnar no inferno também, de acordo com os hindus. Como a pessoa poderá saber qual forma ele assumirá? Ele não sabe isso. Responda as perguntas. Declare brevemente três caminhos de salvação, segundo os hindus. Bom, é o caminho do conhecimento, é o caminho das obras e o caminho da devoção. São esses os caminhos. Qual o alvo da prática da yoga? É a meditação. Esse é o alvo. Vamos agora ao texto de número três. Essas lições são bem extensas. Você deve ter sido o vídeo um. Esse é o vídeo dois, da lição três. Vamos ao texto três. Os escritos do hinduísmo. Os hindus alegam que seus escritos sagrados são os maiores e os mais antigos do mundo. Foram escritos num decurso de um período de dois mil anos, que vai do ano mil e quatrocentos antes de Cristo ao ano seiscentos depois de Cristo. E pode ser dividido em dois grupos. O sutri, que é aquilo que é ouvido. E os miriti, aquilo que é lembrado. Vamos a escritos hindus. São orações e hinos. Temos os sahritas, que são do ano mil antes de Cristo, deveres dos sacerdotes. Os vedas, data do ano mil e duzentos antes de Cristo. Os sahritas, deveres dos sacerdotes. Os brahmanas, que são do ano oitocentos ao ano quinhentos, são ensinos religiosos. O Warenikas Upimashades, que vai do ano novecentos, seiscentos, que é o brahman e a alma. As sastras, é a lei de Manu, que vai do ano trezentos antes de Cristo ao ano duzentos depois de Cristo. O Ramayana Nabrata e o Bhagavati Gita, que é um dos mais conhecidos, que é do ano quatrocentos antes de Cristo ao ano quatrocentos depois. São poesias épicas de Krishna. O Puranas, que são poesias épicas. E o Akamas, Tantras, Darsanas, que tem a ver com a Maya e Yoga, que vai do ano quinhentos a oitocentos. Vamos falar de cada um deles. Vamos começar com os vedas, os mais antigos. Os livros Sutri, consiste nos quatro vedas. Os hindus acreditam que são as verdades originais reveladas aos videntes antigos. São a autoridade da religião hindu. As palavras vedas provém de uma palavra do sânscrito, vid, que significa sabedoria ou conhecimento. Foram escritos no decurso de um período de mil anos e contém hinos, orações e textos rituais. Há quatro escritos védidos. O Riga védiga, o Sama védiga, o Yajavur veda e a Tarvar veda. Cada veda consiste em quatro partes principais. São os Xanritas, que são mantras, os Brahmanas e os Arikantas e os Upinashades. Esse nome significa sentar perto de um professor e a parte mais importante dos Vedas. Esses escritos marcam o início do hinduísmo filosófico. Trata-se de uma reação contra o ensinamento védico original sobre os sacrifícios e o sacerdócio. Os Upinashades descrevem também as doutrinas do karma, do monismo e de Brahman e o do Atman, que é a alma. Quanto ao karma, eles dizem. Assim como a pessoa age, assim ela se torna. O participante do bem torna-se bom. O praticante do mal torna-se mal. Torna-se vitorioso mediante as ações virtuosas e o mal mediante ações más. Mas as pessoas dizem. O ser humano é feito não de ações, mas somente de desejos. Respondendo, dizemos. Assim como é o seu desejo, assim é a sua resolução. Assim como é a sua resolução, assim é a ação que pratica. E a ação que pratica é aquilo que procura para si mesmo. Vamos ao Shinriti. O segundo grupo, os livros Shinriti, que significa aquilo que é lembrado, não tem autoridade que os Vedas. São comentários, poesias que explicam os Vedas. Mas também criticam o sistema sacrificial. Outros livros desse grupo foram escritos durante o hinduísmo popular. Que vai do ano 200 a 700 d.C. Para o povo hindu em geral, contém regras e práticas. São chamados sastras, ha-hemayana e o Mahadharabharata. Bhagavati Gita. Esse livro fazia parte do Mahadharabharata. É o livro mais sagrado e famoso dos hindus. Conta a respeito de Krishna. O oitavo avatar de Vishnu. Que ensina os métodos de um guerreiro. O caminho da ação certa, que é o karma. E da devoção amorosa, que é o bhakati. Krishna é maior do que os deuses védicos. Ele segura uma montanha em seu dedo. Para abrigar uma aldeia de uma tempestade enviada pelo Indra. O deus da tempestade. No livro, a Júrna pergunta a Krishna. Como pode matar seus parentes de sangue? O Krishna. Ao ver esses meus parentes reunidos aqui, desejosos de lutar. Os meus membros cedem e arde-me a boca. Meu corpo tira e tira. Arrepiam meus cabelos. Meu arco escorrega-me das mãos. Minha pele se abraza. Não sou capaz e me manter. Que valem, pois, reino, alegria e mesmo a existência. Assim falando, no centro do campo de batalha, Arjuna deixou-se cair no banco do seu carro de guerra. Atirando por um lado o seu arco e as flechas. A alma afogada em tristeza. Leis de Manu. A principal origem documentária da ética, da lei e dos costumes dos hindus, o livro das leis de Manu, contém 2.685 versículos. Provavelmente remonte o século I depois de Cristo. Ocupa-se principalmente com os deveres das pessoas. O certo e o errado são determinados pelos escritos e inspirados pela boa conduta e pela consciência. A ética e o ritual misturam se os sacerdotes precisam passar por 12 ritos. Pelo menos desde o nascimento até o casamento. A bondade e a veracidade, o amor e a ajuda daqueles que sofrem são virtudes enfatizadas. Na lista dos Shimiriti, há muitos outros livros poéticos, tais como os Puranas, os Tantras, as Darsanas, Yoga Sutra e o Shankara. Contém ensinamentos para o povo comum. Os Brahmins tinham consciência disso e salvo aguardavam para si mesmo tudo quanto podia, propondo a ideia do Trimurte, ou a triade de deuses. Vamos agora passar para os exercícios do texto de número 3. 3. Assinale a cada alternativa correta. Isso significa que há mais de uma. Veda provém da palavra sânscrita vida, que significa o caminho. Aqui está correto. Há quatro livros védicos e cada um tem quatro partes. Os Upashenet são escritos importantes que marcam o início do hinduísmo filosófico. Também está correto. Os livros Shemitri, que significa aquilo que é lembrado, tem idade e autoridade igual dos Vedas. Não, não tem. Os Vedas são considerados mais sagrados. Então, a D está incorreta. O Bhagavad Gita foi o livro mais famoso do hinduísmo. Está certo. Então, A, B, C e E estão corretas. A E, a D está incorreta. Vamos ao texto de número 4. Texto 4. Os ensinamentos do hinduísmo, do budismo, na verdade, as influências modernas no hinduísmo. Há influências modernas. Por exemplo, os ensinamentos do budismo e do islamismo tiveram alguma influência também no hinduísmo. O cristianismo, no entanto, desde 1750, teve maior influência por causa do domínio britânico na Índia. Numerosos movimentos de reforma surgiram no século 19 e 20 na luta pela independência da Índia. Vamos ao Brahamo Shamavati. Esse movimento foi fundado por Ramanan Roy em cerca do ano de 1828, a fim de excluir o hinduísmo da idolatria e do sistema de...